Equipes de educadores e agentes de trânsito estiveram na rotatória do bairro Eldorado, zona centro-sul de Manaus. O objetivo é conscientizar pedestres e principalmente motoristas sobre os riscos de acidente e regras básicas de convivência no trânsito. Nós temos trabalhado diretamente a prevenção contra o acidente de trânsito e também lutando contra a violência no trânsito. Nós temos visto aí que os condutores ultimamente, principalmente por conta da pandemia, têm estado um pouco exaltados. Então o que nós pedimos é a prevenção, é a velocidade segura, é o cinto de segurança, o pedestre atravessando a faixa. Então assim, nós precisamos de ter um trânsito mais humilde, mas isso só vem com a conscientização do condutor. A ação faz parte da semana do trânsito e foi aprovada pelos motoristas. O tema, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É, mas a ação é muito importante. Prevenção de acidentes, tudinho, conscientização do trânsito, muito importante. Conscientiza todo mundo, né? Principalmente usar máscara aí, é muito importante. Todos nós. A campanha foi criada para lembrar a tragédia da avenida Djalma Batista do dia 28 de março de 2014, quando um caminhão e um micro-ônibus colidiram de frente, causando a morte de 16 pessoas. A programação segue pelo final de semana e encerra no domingo, com um culto em homenagem às vítimas da violência no trânsito. O evento vai ser realizado às 9 horas da manhã, no Memorial da Avenida Djalma Batista.